Com imagens aqui no Jornal da Manhã, José Maria Trindade, direto para Brasília. Bom dia, Zé Maria. Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, o presidente Michel Temer tentou emplacar ali o debate sobre as reformas constitucionais como pano de fundo para sua defesa nos dois novos inquéritos que devem ser apresentados pelo procurador-geral Rodrigo Janot. Mas aí os presidentes da Câmara e Senado alertaram o presidente de que a reforma política é a prioridade. Ontem me disse o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, de que vai concluir a reforma política ainda neste mês e mandar para o Senado Federal. Olha, o encontro ontem na casa do presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, houve ali um entendimento esperado sobre a reforma política. E o principal ponto, como antecipamos aqui, é mesmo essa questão aí do financiamento de campanha eleitoral. São três projetos, três propostas diferentes, mas a que deve prevalecer mesmo é a criação do tal fundo da democracia, ou seja, dinheiro público para financiar campanha de deputados e senadores. Ainda houve ali uma tentativa do PSDB de emplacar a doação de campanha com limites por empresas e também a possibilidade de doação de pessoa física de uma maneira muito mais livre, mas não. O que deve sair é o financiamento público de campanha através deste fundo da democracia e também a possibilidade de doação individual. Este é um grande ponto de interrogação na política nacional. No Brasil, nunca houve essa cultura de o cidadão meter a mão no bolso e mandar dinheiro para políticos. Isso é o contrário, né? Todo mundo só quer saber de tirar dinheiro dos políticos porque sabem que eles ganham dinheiro muito fácil. Imagine numa campanha eleitoral, se senta numa mesa, num restaurante, alguém vai dividir conta ou mesmo pagar conta para político. Não, todo mundo espera que o político pague a conta e que pague também a gasolina do carro do som. Está, portanto, aí diante desta encruzilhada a política nacional, o financiamento. Mas quem deve pagar deve ser mesmo o cidadão, ou seja, através do dinheiro público. Agora, professor, eu tenho a impressão de que o Congresso vai acabar com o intermediário. Em vez de passar o dinheiro público para o empreiteiro e voltar para o deputado, agora vai direto para o deputado. É, sem intermediação, já faz direto. Agora, é incrível, eu gosto das denominações. O Brasil, Zé Maria, é um país fantástico. É o fundo da democracia, né? O fundo da democracia é o dinheiro. Eles dão o nome. É igual o DEM, que vai alterar o nome para MUDE, né? Eu acho maravilhoso. O outro partido, PTN, virou Podemos. Provavelmente, o social-liberal vai virar Livres. Eles acham que você troca e muda a essência, né? Agora, o curioso, essa questão é chave do financiamento. Porque isso vai determinar a composição, por exemplo, do Congresso, não só, mas do Congresso Nacional em 2018. E mesmo aqui, já foi alertado, ontem, anteontem, nós falamos. Certamente, os sindicatos vão ter um papel fundamental, porque o sindicato tem dinheiro. E vai fazer a campanha de quem ele está apoiando. As igrejas, no sentido do plural, vão fazer a campanha, independente do fundo da democracia. O crime organizado vai fazer a campanha, independente desses recursos. E o petrolão, e o dinheiro do petrolão. E a gente anda por aí, Zé, e você, tanto quanto eu, nós sabemos, tem o cabo eleitoral. E o cabo eleitoral não é só em cidades do sertão, cidades do interior, é em grandes cidades. Na última eleição aqui em São Paulo, eu vi vereador eleito, dizendo que os cabos eleitorais estavam vendendo os votos dos bairros aqui em São Paulo, em São Paulo. Então, é terrível. A gente resolveria isso, não que seria a solução mágica, mas se tivesse voto distrital. Mas é terrível. O triste é que eles precisam aprovar tudo isso, como você lembrou, até setembro, né? Porque tem que ser um ano antes da eleição, né? Agora, Zé Maria, eu observo um enfraquecimento brutal do Poder Executivo e do Legislativo. O Legislativo, com todas essas questões que o professor acaba de apresentar, e você também. Quer dizer, nós estamos correndo o risco de termos um parlamento de bandidos, pastores e sindicalistas. Essa poderá ser a composição do parlamento, com muita força por parte do PCC, que eu acho que é quem tem mais dinheiro de tudo. O Executivo, em razão da campanha do parlamentarismo, evidente que reduz a força do Presidente da República no regime parlamentar. Enquanto que o Judiciário cresce, em razão da posição do Ministério Público, inserida no artigo 127 da Constituição, que dá ao Ministério Público, inclusive, o poder de defesa da democracia. Isso é expresso na Constituição. Pois é, olha, só para complementar aqui, professor, é outubro mesmo, é um ano antes da eleição, o prazo para mudanças, né? Agora, sempre que, às vezes, em debates nas universidades, me perguntam, cientistas políticos dizem que essa é a cara da sociedade, a representação do Congresso. Eu discordo porque, na verdade, não é que o eleitor não sabe votar, é porque ele é ludibriado, há máscaras, há o poder econômico atuando, então, isso aí não é a cara do Brasil, não é a cara da sociedade. E é verdade de que pode piorar. Pois não, Tiago? Não.